O Samuca tá preso! E fala galera, a Cati Costa chegando pra mais um vídeo aqui no canal, porque hoje é dia de montar árvore de Natal! E o Samuca tá muito empolgado, tá empolgado papai? Ho ho ho! Então já chega largando seu like, bora lá! Samuca, conta pra galera o que você quer fazer hoje, você quer... Eu vou te montar árvore de Natal! E o que mais que a gente vai fazer? A cartinha... Pro Papai Noel! Cartinha pro Papai Noel galera! Mas antes disso, a gente tem uma trabalheira, a gente tem o Papai Noel, a gente tem esse aqui que é de colocar na porta, a gente tem esse aqui há muito tempo. E a gente tem alguns enfeites aqui, bem vermelho com verde né Samuca? O que você vai começar fazendo aqui, conta pra galera? É montar árvore de Natal! É agora! É agora! Quem viu o nosso vídeo do ano passado, viu todas as coisas né, que a gente tem pra montar. E o Papai tá fazendo a parte mais legal, que é colocar a luzinha, que na verdade é a parte mais chata que tem né galera? Ó, a nossa árvore a gente colocou ela aqui no suporte, tem esse Papai Noel aqui embaixo, e a gente vai colocar ela nesse negócio aqui. Quem sabe o que que é isso galera? Eu não sei mãe! Sabe o que que é isso aqui? Foi o Papai Lu que explicou. Papai Lu, vem aqui pra explicar pra galera o que que é isso aqui. É isso aí? É. Porque eu não sei o nome disso aí. Como que é isso aqui? O que que ele faz? É um temporizador. Tá escrito o exatron, o exatron? Não sei. Mãe, acho que é pra girar, vamos girar aqui, tá galerinha? É pra girar, galerinha, será? Vamos girar. Eita! Mãe, eu deixo fazer uma pergunta pra você. Faz. Você me chama esse daqui? Esse... Esse aqui a gente desliga, desliga, sei lá? Uhum. Será, será, será? Desliga ou desliga? Liga ou desliga? Liga ou desliga? E aí mamãe, como é que tá? Olha isso galera, a gente tá quase terminando. O que que vocês acharam do meu novo look? Look de Natal, Samuka? E o Samuka tá com as pernas presas, não acredita? E o Samuka tá preso. Uhum. A gente nem usa mais isso aqui, ó. E olha aqui galera, tá praticamente virando a casa do Papai Noel. Só virado em bichinho de Natal. Ah, Samuka tá preso, Samuka tá preso. Aqui não tem chaminé, o Papai Noel fica aqui na televisão. O Papai Noel fica na televisão, galera. Com o Pinguim. E olha aqui gente, que coisa mais fofinha que tá ali dentro. O Samuka. Eu quero saber se você vai arrumar essa bolinha de Samuka. Quer ir lá arrumar? Vem aqui a bolinha da mamãe e do Papai. Olha isso. O Samuka também, né? O Samuka também tá ali. O Samuka tava ali, ó. Tava ali no meu colo. Muito pequenininho. Trinta dias. Trinta dias, né? Trinta dias. A gente tava levando ele no pediatra pela primeira vez. Trinta dias. É. É. Vamos colocar ali na árvore a tua bolinha? Bora? Tá bom. Então bora. Esse negócio aqui, Tia, tu tá enrolado nesse negócio. Onde que você vai colocar? Onde que você vai colocar essa bolinha ali, hein? Ó, bem aqui no meu colo que você fica mais alto. Ah, vamos colocar essa cadeira aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Não, filho. Tem que ser aqui em cima, ó, pra parecer bem, né? Não, dá pra colocar por aqui, ó. Ali em cima, ó. Por aqui. Peraí, deixa eu colocar a cadeira pra você. Agora só, ó, a pessoa tá segurando. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, não, coloca a sua. Coloca a sua, ó. Pra você beber. Coloca aqui, ó, nesse ganchinho. Muito bem. Coloca no marrom, olha, nessa parte marrom. Aí, muito bem. Vamos virar aqui pra... Ó, que fofinho. Samuca. Vai derrubar, você quer beijar a bolinha? Sim. Deixa assim, senão derrama tudo no chão daí e acabou a brincadeira, né, Samuca? Galera, eu quero saber agora de vocês. O que vocês costumam fazer aí na casa de vocês? Eu quero saber se o Samuca vai deixar bolo de chocolate ou o Samuca vai deixar biscoito pro Papai Noel. O que você vai deixar pra ele? Eu quero tabou biscoito. Que, 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 que eu, eu quero tabou biscoito. Pega bolo de chocolate, coloca biscoito e um copo de leite. Que, que vocês acham? Não, não, não. Acho que ele vai gostar de leite. Chocolate quente. Não, não, não. Eu vou falar uma pergunta. Ahn? Chocolate, café misturado. Café? Com biscoito de chocolate. Eu acho que ele vai gostar muito, né, galera? A gente vai deixar. Galera, a gente finalmente terminou a nossa árvore de Natal. E agora a gente vai escrever a cartinha pro Papai Noel. O que vocês acham que o Samuca vai pedir pro Papai Noel esse ano? O que que você pediu ano passado, você lembra? Um patinete. Não, ano passado. Ah, ano passado foi um patinete. Ano passado foi um patinete, você lembra? Sim. E daí você ganhou? Papai Noel te deu? Sim. Papai Noel deu um patinete pro Samuca ano passado. E ele aprendeu. Ele já anda muito bem de patinete, galera. É verdade. Papai Noel é muito bonzinho. E agora a gente vai começar a escrever a cartinha pra gente deixar na árvore. E aí o Papai Noel vem mandar um... Eita sono! Já quer dormir? Já quer dormir pra ganhar o presente? Mas ainda nem é Natal. Eita nóis! Galera, vamos começar assim, ó, Samuca. Vamos chamar ele de querido, né? Porque ele é querido. Então, vamos lá. Papai Noel, né, Samuca? Agora você vai me dizer o que que você quer. Samuel tá com sono e ele não quer presente. Eu quero. Então, vem me falar o que? Senta aqui do meu lado. Eu tô cansado. Tá cansado? Senta aí. Samuel é um menino bonzinho. É um menino bonzinho? Ele é um menino bonzinho. Então, você se comporta? Então tá. Vai pra escola? Obedece? Sim, Samuca é muito bonzinho, né, filho? E ele quer pedir de presente. O que será? O quê? Uma raquete? Uma raquete? Hã? Uma paleta? Um tablet. Ele quer um tablet novo de presente do Papai Noel. Será que ele vai te dar isso? Gente, eu nem sei escrever tablet. Como é que se escreve tablet, papai? É T-A-B-C-T. Como é que é? Tablet. Tablet. É assim? Escreve direito, senão o Papai Noel não vai entender. É isso aí mesmo? Eu não sei escrever tablet. Alguém me ajuda? Então tá bom. Então a gente escreve se veio aqui. Um grande abraço do Samuca. Do Samuca. Ai, 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 hein? Agora, Samuel. Será que o Papai Noel vai trazer esse tablet? Segura aqui a sua cartinha. Verdade. E me diz que tamanho que vai ser esse tablet que você quer. Conta pra galera. Ai, eu minto. O que você vai querer? Que tamanho que vai ser esse tablet? Que tamanho que é? Nossa! Quando é uma televisão, então? Você dá uma televisão? Assim. Não, 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 não. Assim. Pequenininho? Galera. Chega aqui, Papai Louro. Chega aqui pra dar tchau pra galera. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Montando a nossa árvore. Fazendo aqui a cartinha do Papai Noel. A gente não sabe se ele vai trazer ou não, né? Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai achar que o Samuca foi bonzinho mesmo. Será? Então, um beijo da Cátia e de toda a família. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho